Pronto, já começou a gravação. Nós vamos falar hoje sobre essas doenças causadas por protozoários. Olha bem, são 10 doenças principais, não, principais não, principais são 5, são 10 doenças que normalmente a gente aborda causada por protozoário, certo? Então, as 5 principais, eu vou detalhar as 5 principais e as outras 5 eu coloquei num slide no final, vou fazer alguns comentários a respeito das outras 5, não vou detalhar porque não há necessidade de detalhar as outras 5, a gente precisa de saber mesmo, são as 5 primeiras aí, as que tem mais chance aí de aparecer numa prova. E já vou avisando para vocês que as duas doenças causadas por protozoário que mais tem aparecido na prova do Enem é a doença de Chagas e a Malaga, certo? São as duas tradicionais, né? Que tem aparecido mais aí na prova do Enem, certo? Muito bem, vamos lá, a primeira delas, né? A primeira doença, então, a primeira protozoose é a amebíase, né? Amebíase conhecida também como desenteria amebiana, certo? Bom, então, o que a gente vai abordar em todas as doenças, né? Nós vamos abordar isso aí, certo? Quais são as características da doença, como é que ocorre a transmissão, como é que se dá o ciclo, né? Quem são os agentes envolvidos nesse ciclo? Como é que se previne a doença, né? Que é a profilaxia. E um resumo sobre a doença. Você, na sequência, né? A gente vai ter um esqueminha, né? Para organizar melhor essas ideias, certo? Bom, então, a amebíase, né? É uma desenteria, né? É uma desenteria. É diz, vem de disfunção, né? Mal funcionamento, é isso? Entre o intestino, é isso? Então, é uma desenteria. Essa desenteria, ela apresenta uma fase aguda, tá? Olha, vamos explicar o que é isso aqui, que esse termo vai aparecer outras vezes aí no nosso estudo, tá? O que é uma fase aguda, o que é uma fase crônica, tá? Então, a fase aguda de uma doença é aquela fase em que os sintomas são mais perceptíveis, os sinais e sintomas da doença são mais perceptíveis, certo? Algumas doenças, com o tempo, elas diminuem de intensidade, certo? Então, elas saem dessa fase aguda e elas podem entrar numa fase em que a doença ainda está presente, mas a gente chama de fase crônica, tá? Atenção, o sujeito não curou, tá? Ele ainda está doente, só que os sinais e sintomas vão diminuindo e muitas vezes o sujeito acha que já se curou, tá certo? E isso pode gerar complicações, especialmente no caso aí da amebíase, tá? Especialmente. É um exemplo clássico, as complicações da fase crônica da amebíase, certo? Então, quando o sujeito se contamina, né? Alguns dias depois, ele começa, então, a manifestar os sintomas da fase aguda. Lembra sempre, né, gente? Que existe um período entre você se contaminar e um período onde os sinais e sintomas começarem a aparecer, né? Então, isso é o chamado período de incubação, não é isso? Eu estou usando os termos sinais e sintomas, então, para quem não sabe, existe uma diferença, né? Os sinais, eles são visíveis, tá? Os sinais, eles são visíveis. O médico, né, ou qualquer outra pessoa, dependendo aí do sinal, ela percebe, né, o sinal. Por exemplo, febre, né? Febre é um sinal que é visível. Você põe o termômetro lá na pessoa, você percebe que a temperatura dela está aumentada, entendeu? Manchas vermelhas na pele, visível. Queda de cabelo, visível, né? Então, esses aí são os sinais, tá? A desinteria, sinal, visível, né? Agora, o sintoma é aquela queixa, tá? Então, é o que o paciente fala que ele está sentindo, certo? Então, dor de cabeça. Dor de cabeça é uma queixa, certo? Você não tem como avaliar, né? Pelo menos não tem como, de maneira fácil, avaliar que o sujeito está com dor de cabeça. É possível? É. É possível. Através de um eletroencefalograma, é possível identificar sinais de dor de cabeça, tá certo? Mas, normalmente, não se faz isso, né? Então, o sujeito fala, ah, estou com cansaço, né? Estou com cansaço. Ah, minha vista está embaralhada, certo? Então, esses aí são queixas, né? Normalmente, você não tem como saber se isso é verdade ou não, certo? Agora, o sinal não, né? O sinal é bem característico. Uma febre, ninguém finge uma febre, né? Bom, então, na fase aguda, os sinais e sintomas são muito visíveis, certo? Muito perceptíveis, né? Quer dizer, os sintomas, claro, perceptíveis pelo paciente, né? Então, existe uma diarreia intensa, muita perda de água, muita perda de sais minerais, sem contar a perda de nutrientes, né? E essa diarreia costuma ser acompanhada de tenismo, tá? O que é tenismo? Tenismo é o seguinte, aquela sensação, né? Que talvez vocês já tiveram, numa desentiria, né? Que você vai ao banheiro, né? Elimina lá o que você acha que tem para eliminar. Na hora que você está saindo do banheiro, você volta a correr para o vaso, que tem mais ainda, e se repete aí umas duas ou três vezes, certo? Então, o sujeito tem aquela sensação, né? Que não eliminou tudo. Às vezes, até já eliminou, certo? Mas ele tem aquela sensação que não eliminou tudo que ele tinha para eliminar, certo? O pessoal chama popularmente de piriri gangorra, né? O sujeito fica gangorrando entre o vaso sanitário e a porta, né? Na hora que ele está saindo do banheiro e volta correndo. Na hora que ele está saindo e volta correndo. Então, é esse tipo de incômodo aí, tá? Que é causado pela irritação da parede do intestino, tá? Na fase aguda, nós vamos ver aí na frente, a parede do intestino está cheia de ferimentos, altamente irritada, tá? Então, isso provoca o aumento da movimentação, né? Do tubo digestivo, que é o peristaltismo. Isso provoca, então, essa sensação interminável, né? De desejo de defecar, certo? Então, a fase aguda tem a diarreia intensa, tem mesmo. Devido a essas feridas na parede do intestino, então, ocorre formação de muco, né? Que é uma defesa que o nosso intestino tem. Então, ele produz muito muco. Esse muco, às vezes, sai, então, nas fezes, né? As fezes ficam parecendo catarro, né? E, às vezes, a presença de sangue, né? Diarreia muco sanguinolenta, né? Que a gente chama. E a queixa, então, dessas dores abdominais, né? Devido ao aumento do peristaltismo. Então, essa fase aguda dura aí alguns dias, até algumas semanas, certo? E, é claro, gente, o negócio é o seguinte. Se você tem uma desinteria de um, dois dias, tá? Isso aí pode ser um alimento estragado que você comeu, né? Uma intoxicação alimentar, certo? E aí, você vai fazer uma hidratação e tal. Isso aí passa sem maiores problemas, né? É claro, né? Que, na medida do possível, você deve fazer uma consulta sempre, né? Para verificar o que acontece. Algumas intoxicações alimentares são graves, né? Bom, mas aí, se você tem uma diarreia por dois, três dias, um, dois, três dias, tranquilo, pode ser uma intoxicação alimentar que ela é autolimitada, né? Quer dizer, o seu organismo sozinho, ele cuida dela. Agora, se você tem uma desinteria que já passou cinco, seis dias, né? E aquela desinteria não para, tá? Aquele desconforto não para, né? Aí, é essencial, né? Procurar o médico, né? E exigir, né, gente? Um exame de fezes, tá? Exigir um exame de fezes. Ah, não, Ramon, é óbvio que o médico vai mandar fazer um exame de fezes. É óbvio não, tá? Não é óbvio não. Não sei por quê, não sei qual que é a orientação que o pessoal está tendo hoje em dia nos cursos de medicina, mas na minha época, né, que eu fiz esses dois anos lá de medicina, eles cansavam de falar pra gente, olha, exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, tá? Sempre que der, você pede. Sempre que der, você pede. Pra você não ficar vendido, né, no diagnóstico, certo? Então, você pede lá o exame de fezes, você pede, né, ele que peça o exame de fezes. E aí, se for uma doença desse tipo, ela é facilmente diagnosticada no exame de fezes, aí tem medicação, né, tranquilo, tal, você elimina ameba, beleza. Agora, o que pode acontecer, né, é o sujeito não recorrer ao médico, né, ou o médico achar que é uma outra coisa, né, ir a fundo na investigação do que você tem, e aí, na outra semana, os sintomas começam a diminuir, né, você acha que tá passando, né, o sujeito pergunta pra você, como é que você tá? Não, eu tô melhorando, tá, jóia. Então, você tá melhorando, não, você tá saindo da fase aguda, e você tá entrando na fase crônica. Tá bom? A fase aguda é a fase, assim, né, que dá mais incômodo de imediato pra você. Na fase crônica, diminui esse incômodo, o sujeito acha que ele tá melhorando, mas é nessa fase aí que ele elimina cistos da ameba, cisto é a forma de resistência, tá? Tem as figurinhas aí embaixo, olha só, você tem um cisto, tem uma parede em volta, o cisto dessa ameba aí tem quatro núcleos, tá? Tem uma mancha aí dentro aí, tá vendo? Mas tem quatro núcleos dentro do cisto. E é a forma de resistência. E a outra forma, tá, desenhinho aqui do lado, é o trofosoíto, né? O trofosoíto é a forma de alimentação, tá? É a forma que o protozoário usa pra se alimentar, né? E essa ameba se alimenta de sangue, células sanguíneas, hemácias. Então, você sai da fase aguda, entra na fase crônica, diminui os sinais e sintomas, mas começa uma grande eliminação de cistos. Então, você se transforma num problema de saúde pública. Porque quando a doença estava só no ser, era um problema de saúde individual, mas a partir do momento que você passa a eliminar a grande quantidade de cistos, você está colocando as outras pessoas em risco, né? Então, você se torna uma fonte de contaminação, né? Bom, e aí, gente, tem uma coisa pior que pode acontecer na fase crônica, que é pior do que a fase aguda, tá? Essa ameba provocar ferimentos na parede do intestino, cair na corrente sanguínea, tá? E ir para outros órgãos. Então, ela pode ir para o fígado, tá? Aí vai dar alterações, né? Um ataque lá na estrutura do fígado, que se não for corretamente interpretado, o médico pode achar que é uma hepatite, alguma coisa desse tipo. Pode ir para o pulmão, que pode vir a ser confundido com uma pneumonia, uma coisa desse tipo. E pode ir para o cérebro, tá? E aí, quando atinge o cérebro, é fatal, tá? A amebíase no cérebro é raríssimo o sujeito recuperar de uma condição dessas aí, tá certo? Então, a gente costuma falar o seguinte, olha, amebíase no cérebro, o diagnóstico é feito no IML, tá? Depois que o sujeito morre, vai abrir lá e vai ver que ele está com as amebas, as meninges, as meninges, todas tomadas de amebas e tal. Então, é grave, tá? Então, por isso que a gente fala, olha, uma diarreia que passou de dois, três dias, vai ao médico e exige lá o exame de fezes, tá? O que pode ser uma situação dessas aí e essa situação pode se complicar, tá certo? Não é um piririzinho, não, tá? Não é um piririzinho, não. Isso aí pode ser bastante grave, tá? A transmissão se dá, então, através da ingestão desses cistos, né? Que são as formas de resistência do protozoar, que pode estar presente na água, pode estar presente nas mãos, né? Ou em alimentos contaminados, tá certo? Então, a ingestão de cistos aí é a forma de transmissão. Então, o ciclo é o ciclo chamado ciclo monoxeno. O que é o ciclo monoxeno? É que só tem um hospedeiro, né? Quer dizer, o protozoar só passa por nós. Ele não passa dentro de um mosquito, ele não passa por dentro de um caramujo, tá certo? Ou do porco, ou do boi, ou do gato, tá certo? Então, só tem a gente como hospedeiro, tá? Não existe um transmissor, não existe um outro hospedeiro que transmita a doença pra gente. Então, você fala em ciclo monoxeno. e o agente causador, então, é a ameba chamada entameba estolítica, tá? Entameba quer dizer ameba interna, né? Estolítica, lise, destruição, isto, tecidos. O que ela ataca, né? A parede do intestino, ela perfura a parede do intestino para se alimentar de hemácias no sangue, né? Ela atravessa a parede do intestino para provocar feridas e se alimentar de hemácias, tá? Bom, a profilaxia é óbvia, né? É higiene sanitária, é o uso adequado aí de sanitários, esgoto, né? Rede de esgoto, né? Para não haver contaminação do ambiente, é isso. E, é claro, higiene alimentar, né? Lavar as mãos, lavar os alimentos, né? Usar só água tratada ou fervida, tal. Para não haver a contaminação do indivíduo. Certo? Então, a profilaxia aí é o mais tranquilo possível, né? Noções básicas de higiene, né, gente? A verdade é essa. Agora, convém lembrar a vocês, inclusive, atualmente aí no Brasil, está havendo essa discussão, pode até ter um tema aí de redação aí no Enem, porque essa discussão já vem de mais tempo, certo? A questão do saneamento, né? A questão do saneamento. Isso aí pode ser um tema de redação, tá? Você tem um percentual muito alto da população brasileira que não tem saneamento básico. Se eu não estou enganado, é alguma coisa entre 30% e 40% da população brasileira que não tem saneamento básico. Isso é gente demais, tá? Que está exposta aí a esses riscos, né? Quer dizer, a pessoa tem a noção de higiene, mas se ela não tem o saneamento básico, né? Se ela não tem o esgoto, né? Se ela não tem água tratada, não adianta a boa vontade de ela saber como se defender das doenças, tá certo? Então, nós estamos com um marco regulatório, foi aprovado recentemente agora no Congresso, que nos dá um prazo aí, dependendo aí da situação, até o ano 2040, né? Minimizar esse problema aí no Brasil, tá certo? Bom, o resumo do ciclo, então. Os cistos são ingeridos pela pessoa, né? Quando chegam no estômago, eles são atacados pelo suco gástrico. Aí você fala assim, não, beleza, o suco gástrico vai matar as amebas, né? Não. O suco gástrico, ele ataca a parede do cisto, que tem essa paredinha em volta, protege ele. O suco fragiliza essa parede, então essa parede rompa e são liberadas amebas. As amebas, né? Quatro amebas, são quatro mútuos, quatro amebas. Na fase, então, que a gente chama de trofosoíto, né? Que é a fase de alimentação. Essas amebas são liberadas, então, no intestino da pessoa. Algumas amebas vão invadir a parede do intestino, provocando a formação de úlceras. O que a gente chama de úlcera? A gente chama de úlcera qualquer ferida de difícil cicatrização. A gente chama de úlcera. Então, algumas amebas vão invadir a parede do intestino, vão formar úlceras, essas feridas, tá? Então, essas amebas que fazem isso aí são chamadas de formas invasoras. Agora, outras amebas não fazem nada disso, seguem pelo intestino, tá? Sem causar problema nenhum. E formam cistos. E esses cistos são eliminados nas fezes. Aí são as chamadas formas não invasoras. Então, na fase aguda, a gente tem um predomínio da ação das formas invasoras. Na fase aguda. Elas estão invadindo a parede do intestino, provocando dor, peristaltismo, diarreia intensa. Então, os trofosoítos saem nas fezes sem dar tempo deles virarem cisto. Você entendeu? Na fase aguda, a eliminação de cisto é pequena, não dá tempo. Agora, na fase crônica, como diminui nessas feridas aí, porque o próprio organismo seu vai se recuperando, vai diminuindo o número de feridas, elas vão cicatrizando, suas defesas vão vencendo gradativamente algumas dessas amebas. Então, o peristaltismo volta quase ao normal, as amebas permanecem mais tempo no seu intestino, dá tempo de formar o cisto. E os cistos ser eliminados nas fezes. Por isso que eu falei que na fase crônica tem grande eliminação de cisto. Está certo? Então, é isso aí. Característica da amebiase é isso. Está aí o esquema, mostrando então aí a ingestão dos cistos tetranucleados, tem outra imagem dele aqui, presença na água ou presença nos alimentos. O suco gássico ataca a parede do cisto, fragilizando essa parede. Ocorre a liberação de amebas, trofosoítos. Formas invasoras e não invasoras. A forma invasora forma úlceras na parede do intestino, onde elas vão se alimentar de sangue. E as formas não invasoras seguem pelo tubo digestivo e vão ser eliminadas na forma de cistos, nas fezes. Beleza? A amebiase é isso. Eu acho que não tem nada assim muito complicado não. Alguma dúvida aí? Está tranquilo? Beleza? Muito bem. Então vamos aí adiante. Aí nós temos as doenças chamadas leishmaniosas. Leishmaniosas. As leishmaniosas são causadas protozoais do gênero leishmania. Então existem duas leishmaniosas. A leishmaniosas tegumentar, que nós vamos falar aí primeiro. Leishmaniosas tegumentar americana, LTA. Coincida também como úlcera de bauru. E existe a leishmaniosas visceral. São as duas leishmaniosas. Gente, só um comentário rápido aqui. O protozoário causador da leishmaniosas é um protozoário flagelado. Ele é um protozoário flagelado. E no ciclo de vida dele existem duas formas. Existe uma forma em que o flagelo é pequenininho. Ele ainda não aparece fora da célula. Então é como se a célula não tivesse flagelo. Essa forma é chamada de forma amastigota ou amastígota. Certo? Forma amastigota ou amastígota. Deixa eu escrever isso aqui embaixo. Amastigota. Ou amastigota. Tanto faz. Paciente aí, pessoa conta. Essa forma, gente, é a forma em que o protozoário reproduz dentro de células. Quando ele invade células, ele reproduz nessa forma. Certo? Agora, existe uma outra forma. Existe uma outra forma que ela é mais alongada ela é mais alongada e ela tem o flagelo bem visível. Flagelo bem visível. Então essa outra forma é chamada de forma promastigota ou promastígota. Pro. porque nos organismos flagelados, protozoários e algas que são flagelados, à frente do protozoário é onde está o flagelo. Certo? Ou seja, quando ele nada, o flagelo vai na frente. Não é igual ao espermatozoide que o flagelo é atrás e vai empurrando o espermatozoide. não, né? Então o espermatozoide tem um motor de polpa, né? Vamos dizer assim. O protozoário flagelado, o motor é na frente, quer dizer, o flagelo vai na frente. É esquisito, mas é assim. Tá? Então o pró quer dizer primeiro, mastigo, flagelo. Pró mastigo, então o pró mastigou, o flagelo vai na frente. Tá? Quando ele está nadando aí. Então a leishmaniose tergumentar americana, a úlcera de Bauru, causada por protozoários que tem essas duas fases no ciclo de vida. Característica da leishmaniose tergumentar é a formação de feridas na pele, né? Feridas de difícil cicatrização. Então já acabamos de falar lá na amebíase que uma ferida de difícil cicatrização é chamada úlcera. Então a formação de úlceras na pele, tá? E a transmissão é feita pela picada de um mosquito flebótomo, um mosquito palha, que é um mosquito bem pequenininho, tem uma imagem dele aí do lado. É um mosquito bem pequenininho, ele pousa assim com as asas abertas, as asas dele são pequenas, é um mosquito pequeno. É um mosquito que voa pouco, tá? Ele voa pouco, ele cansa logo, ele para, tem que descansar para voar mais. Então é um mosquito pequeno esse aí. O ciclo, então, é um ciclo heteroxeno. Por que que é um ciclo heteroxeno? Tem mais de um hospedeiro. Tá certo? Mais de um hospedeiro. Vou escrever aqui, ó. Mais de um hospedeiro. Tá certo? Então por que que tem mais de um hospedeiro? Porque além da gente, né, existe o mosquito. Tá? Então a gente fala em hospedeiro invertebrado, tá certo? Que é o mosquito. E o hospedeiro invertebrado, que na natureza pode ser um roedor e eventualmente pode ser um homem. Tá certo? Então o hospedeiro invertebrado é o mosquito. A espécie de mosquito é lutezomia intermédia, tá? A espécie mais importante. Gênero lutezomia. Tá? Esses mosquitos são conhecidos também como mosquito flebótomo, tá? Mosquito flebótomo, certo? É um nome que é dado a esses mosquitos também. Tá aqui em cima, né? Escrita aqui, mosquito flebótomo. Tá bom. E na natureza, ele transmite a doença para roedores. Principalmente roedores, tá gente? Principalmente. 90% das vezes. E aí o homem pode ser picado pelo mosquito e adquirir a doença. Tá certo? O agente causador da doença é a leishmania brasiliensis. Certo? Então é o protozoário, né? Leishmania brasiliensis, que é esse, que se apresenta na forma amastigota ou na forma promastigota. Certo? Bom. Profilaxia, óbvia, né? Combater o mosquito. Tá? Combater o mosquito. Então usar inseticida, repelente, tela na janela, não sei o que, não sei o que. Agora, toma cuidado com uma coisa. Toma muito cuidado com o mosquito palha, porque esse mosquito palha não reproduz em água parada. Certo? Esse mosquito não reproduz em água parada. Tá certo? Então não adianta aquele negócio de tampar a caixa d'água, não deixar a água acumular em pneu, não sei o que. Pra esse mosquito aí, não. Esses combates aí a locais de água parada, criador de mosquito, isso é pro Aedes aegypti, isso é pro Anopheles da malária, pro Culex de elefantias, tá certo? Mas para os flebótomos, não. Os flebótomos, eles reproduzem em folhas úmidas em decomposição no chão da mata. Então se tem uma mata, as folhas que caem das árvores ali no chão, elas ficam em decomposição, tá certo? Decomposição. E são essas folhas úmidas, então, que o mosquito, a fêmea, bota o ovo e ali tem o desenvolvimento. Então ele reproduz no folhiço, que são essas folhas que tem no chão da mata, úmidas em decomposição, certo? Conhecido também como serapilheira, folhiço ou serapilheira. Alguns falam também serrapilheira, dá na mesma. Então esses mosquitos reproduzem nesse ambiente. Então não adianta combater locais de água parada, nesse caso aí não. Combate as roedores no péreo e domicílio. O que é isso? Em volta das casas, né? Péreo em volta, domicílio, casa. Então você não deve ter roedores em volta das casas, porque o mosquito pode se contaminar nos roedores e transmitir a doença para você. Construir casa longe da mata, o ideal seria 500 metros da mata, porque os mosquitos voam pouco, conforme eu disse para vocês. A vacinação existe, a vacina foi desenvolvida pelo pessoal da UFMG. Gastaram 28 anos para desenvolver a vacina, o pessoal lá da parasitologia. E ela só é usada nas áreas endêmicas. Ela não é usada na população em geral, certo? Só em áreas onde a doença é endêmica, aqui em Minas Gerais, é no limite com o estado do Espírito Santo. O limite ali entre Minas e Espírito Santo tem uma área endêmica ali, e ali tem a vacinação. Não se vacina no geral, porque a doença não vai aparecer dentro das cidades. A maior parte do território brasileiro não é a área de transmissão dessa doença. E não é uma doença que mata também. Não é uma doença que chega a ser fatal, apesar que ela provoca feridas na pele. Inclusive algumas são muito feias, deixam marcas aí para o resto da vida. Principalmente quando acontece no rosto. Dá feridas muito feias. Por exemplo, perder uma parte do nariz, uma parte da orelha, é complicado. Mas não mata. Se existe tratamento e tal. Bom, lembrando, gente, que tratamento, quanto mais cedo você descobre que está com uma doença desse tipo, o tratamento tem mais sucesso. Bom, resumindo aí, os protozoários são inoculados na picada do mosquito. E já vamos adiantar uma coisa aqui. O mosquito que pica e transmite doença, chupa sangue, não sei o que e tal, sempre são as fêmeas. Nunca é o macho. Os machos não se alimentam de sangue. As fêmeas se alimentam de sangue, porque elas precisam de muita proteína e de muita proteína. para botar ovo, certo? Então, toda vez que eu estiver falando picada de mosquito, na verdade, é a fêmea. É o que a Dilma, quando estava falando do Aedes aegypti, ela chamou de mosquita, né? A picada da mosquita, combater a mosquita, todo mundo ficou achando que ela estava falando bobagem, foi uma das poucas vezes que ela não falou bobagem. Estava certo, é isso mesmo. É a fêmea. A gente não usa o termo mosquito, mas dá para entender, para um bom entendedor, dá para entender que é um mosquito fêmeo. É isso? Então, para todas essas doenças transmitidas por mosquitos, na verdade, isso é mosquito fêmeo. Então, o protozoário é inoculado na picada do mosquito, forma pró-mastiguta, e eles ficam no local da picada. Eles não... Na gente, na gente, normalmente, eles não caem na corrente sanguínea. Raramente eles vão para a corrente sanguínea. Então, se picar no seu braço, eles vão ficar ali, naquele local onde ficou o correio picado. Ali, células de defesa suas, que são os macrófagos, células de defesa, macrófagos, tecidoais, tecido, vão fagocitar esses protozoários. Aí você vai falar assim, beleza, liquidou com os protozoários. Não. O protozoário, ele resiste dentro do macrófago. E ao invés de ser destruído, ele passa para a forma amastigota dentro do macrófago e reproduz dentro do macrófago. Reproduz e arrebenta o macrófago. Certo? Arrebenta o macrófago. Na hora que ele arrebenta o macrófago, libera de dentro do macrófago então um monte de protozoários que vão ser fagocitados por outros macrófagos, vão reproduzir dentro dos outros macrófagos, sempre na forma amastigota, arrebentar os macrófagos, soltar mais protozoários ainda. Agora o pior é que a gente sabe que o macrófago é uma célula de defesa e ela está cheia de lisossomo. Ela está cheia de lisossomo. Então na hora que o macrófago arrebenta, aquelas enzimas dos lisossomos são liberadas e elas vão digerir a pele da pessoa. Quer dizer, as próprias enzimas dos lisossomos da própria pessoa vão atacar a pele da pessoa, vão provocar então a formação das feridas de difícil cicatrização. Então essa é a história da leishmaniose tergumentária americana, conhecida como úlcera de baul devido à grande ocorrência de casos da doença no início do século passado, na primeira metade do século passado, naquela época, gente, do ciclo do café, que o pessoal plantava café para doidado aí no estado de São Paulo e começaram a expandir a lavoura cafeeira em direção ao oeste do estado de São Paulo. Então as plantações começaram no litoral, eles foram expandindo em direção ao oeste, onde tinha a famosa terra roxa, que a gente traduz como terra roxa, na verdade é terra vermelha, o café gosta bastante, e começou a expandir então em direção ao oeste do estado de São Paulo, passando pela cidade de Bauru, que é bem no centro do estado de São Paulo. Então lá o pessoal desmatou muito, desmatou para plantar café, e aí aquela história, você entra na mata para cortar a mata, o mosquito está lá transmitindo a doença para roedor, agora ele transmite a doença para você. Então você teve milhares de casos aí dessa doença na região de Bauru, por isso ela ficou conhecida com o nome de úlcera de Bauru. Está certo? Úlcera de Bauru. Muito bem. Então é isso, o ciclo é esse aqui. Tem lá o mosquito contaminado, o roedor contaminado, o mosquito vai lá, pica o roedor, adquire o protozoário na forma promastigota, desculpa, promastigota é isso mesmo, e esse protozoário reproduz, gente, reprodução assexuada. Reprodução assexuada, ele reproduz assexuadamente, está certo? Forma vários protozoários dentro do mosquito, e aí o mosquito quando pica um outro roedor transmite a doença para o outro roedor, está certo? Transmite a doença para o outro roedor. Então esse aqui é o ciclo que acontece na mata, é o ciclo silvestre, é o ciclo silvestre, é o ciclo que acontece na mata. Aí o sujeito entrou lá na mata, conforme eu falei, foi lá desmatar, tal, e aí o mosquito picou a pessoa, então picou lá na perna, o protozoário invade os macrófagos ali, do local do picado, reproduz dentro dessas células da pele, células de defesa, libera as enzimas de estia e provar a ferida. Então a contaminação do homem é eventual. O ciclo que ocorre na natureza é com o roedor. Agora, se tem roedor em volta de sua casa, roedor contaminado, mosquito, pica o roedor, pica você, transmite a doença para você. Está certo? Então, gente, muitas doenças, atenção, muitas doenças, dessas que a gente vai falar hoje, tem esse enfoque ecológico. são doenças que ocorrem na natureza. Olha, dessas cinco aí, dessas cinco principais, quatro estão nessa situação. Só a amebíase que não. Só a amebíase que não. Mas todas as outras quatro, a leishmaniose tegumentária aí, a leishmaniose visceral que é a próxima, a doença de Chagas e a malária são doenças que ocorrem na natureza, e o homem se infecta porque se expõe a essa doença. E o desmatamento é uma das causas, a ampliação das cidades. Então, eu falei no início que é interessante que a casa fica a 500 metros da mata. Mas, na ampliação das cidades, principalmente nas áreas suburbanas, na periferia da cidade, onde muitas vezes ocorre invasão de terrenos e não sei o que, coisas desse tipo. Não existe ali uma regulamentação adequada por parte do poder público. Então, ocorre isso, o pessoal que construiu em casa próximo da mata e se expôs a esse tipo de doença. Ocorre. Agora, a leishmaniose tegumentar não é tão complicada, apesar que as feridas são terríveis. Se vocês pesquisarem leishmaniose tegumentar americana feridas, úlceras, vocês vão ver no Google que não é bonito. Tem umas lesões bem feitas, mas não mata. Pelo menos não mata. Mas deforma, em alguns casos. E é claro que a gente tem que preocupar com isso também. Já a leishmaniose visceral ou calazar, é muito parecido. O ciclo, você está vendo aqui, está vendo? Muito parecido. Só que, em vez de ser roedor, predominantemente aqui vai ser um canídeo. Pode ser roedor? Pode. Mas 90% das vezes é cachorro, lobo, raposa. Está certo? Então, a leishmaniose visceral ou calazar é uma doença muito parecida com a leishmaniose tegumentar, mas ela vai provocar feridas em órgãos internos. Feridas em órgãos internos. Então, vai ser muito mais complicada por causa disso. Então, vai provocar lesões, inflamação em órgãos internos, especialmente o baço. Às vezes também no fígado, mas especialmente o baço. Também transmitido pela picada no mosquito fleboto, mosquito palha. Existe o hospedeiro invertebrado, que é o mosquito fleboto. A principal espécie é a lutezomia longe palpes. Olha, eu acho, eu acho, não precisa ficar guardando esses nomes aí não. Lutezomia intermédia, lutezomia longe palpes, eu acho meio exagero os caras ficarem perguntando isso. Se você guardar que é mosquito fleboto, se você guardar que é o mosquito fleboto, nos dois casos aí, está ótimo. Certo? Deixa eu dar um, copiar, colar aqui. Se você guardar que é o mosquito fleboto, está bom para caramba. Certo? Eu acho que não precisa ficar preocupando com esses nomes. Até porque, vira e mexe, a gente descobre outras espécies que são melhor transmissoras, isso aí muda com o tempo. Acho meio bobagem guardar isso aí. Então, o hospedeiro invertebrado é um mosquito fleboto também, mas é outra espécie. O hospedeiro vertebrado, então, na natureza, o principal hospedeiro são os canitos, cachorro-lobo-raposo e, eventualmente, o homem também. Da mesma maneira, gente, o agente etiológico, o mais importante, a leishmania chagase. Olha aqui a latinização do nome científico, em homenagem ao Carlos Chagas, em homenagem ao Carlos, falamos na outra aula que o Carlos Chagas homenageou Oswaldo Cruz. Agora, o Carlos Chagas foi homenageado nesse nome científico, leishmania chagase. Então, você vai ver em livros falando leishmania donovani. Na verdade, o pessoal descobriu que leishmania donovani na verdade são várias espécies. Então, não se usa mais o leishmania donovani, fala-se grupo donovani e aí a leishmania chagase é a principal espécie. também acho que é bobagem preocupar com isso. Lembrando que a leishmania, causador da leishmaniosa é uma leishmania, eu acho que está bom. Certo? Profiloxita, combateu o mosquito páreo, aí a mesma situação que eu falei antes. Inseticida, repelente, tela na janela, raquete elétrica, tarará, tarará. Agora, água parada não, porque esse aí também não reproduzem água parada. Os flebótomos não reproduzem água parada. E dentro da cidade, importantíssimo, o controle de cães contaminados. Até algum tempo atrás, até o início de 2018, havia uma portaria conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura falando o seguinte, olha, cachorro contaminado tem que ser eliminado. Cachorro contaminado tem que matar. Tem que ser sacrificado. Isso caiu em 2018 porque descobriram um medicamento que parece ser eficiente para tratar os animais. Ainda há algumas dúvidas a respeito disso, mas os veterinários já estão autorizados a fazer esse tratamento nos animais contaminados. Há algumas dúvidas do seguinte, será que realmente elimina o protozoário totalmente? Entendeu? Porque se não eliminar totalmente, o mosquito pode se contaminar no animal e transmitir para uma pessoa. Aí o pessoal faz aquelas duas coisas, faz o tratamento do cão e bota aquelas culheiras que tem repelente e tal, vocês já devem ter visto isso aí, para evitar do animal ser contaminado. Aqui tem que trocar de tempos em tempos, tem toda aquela preocupação, principalmente em locais onde tem ocorrência maior de casos. Então, hoje já não tem mais esse negócio de sacrificar os animais. Hoje o tratamento já está autorizado. Não podia tratar enquanto não soubesse um medicamento seguro, não podia fazer tratamento experimentológico com animais em clínica, não. Podia fazer na universidade, centro de pesquisa, mas clínica veterinária, não. agora já está liberado porque tem um medicamento que tem uma eficiência. O ciclo é muito parecido com o ciclo da leishmaniose tegumentar, só que o protozoar é inoculado na picada do mosquito, forma o promocigoto também, e eles vão cair na corrente sanguínea. Agora ele não vai ficar no local de picada, não. Ele cai na corrente sanguínea e quando passa em órgãos internos, ele vai ficar por lá, ele vai ficar nesses órgãos internos. Geralmente, ele não volta para a corrente sanguínea. Pode voltar? Pode, mas geralmente não volta. Então, ele cai na corrente sanguínea e na hora que ele passar no órgão interno, baço principalmente, mas pode ser o fígado também, ele é fagocitado pelos macrófagos. Então, ele fica lá porque ele foi fagocitado, porque ele quis ficar, porque ele foi fagocitado. E aí, ele reproduz dentro dos macrófagos, sempre na forma armasticosa. ocorre a ruptura dos macrófagos, igual aconteceu no caso anterior, liberando mais protozoários, liberando enzimas lisossômicas, que vão provocar lesões e hemorragia nos órgãos infectados. Então, uma coisa é liberar as enzimas lisossômicas na pele, né, gente? Feridas na pele. Agora, feridas em órgãos internos, aí pode ter hemorragia interna, pode ter outras complicações, produção de toxinas, um monte de coisa aí, né, e a doença pode vir a ser fatal, tá? A doença pode provocar um comprometimento renal, né, por causa da produção de toxinas, podem comprometer o funcionamento do rim da pessoa. Você sabe que o rim filtra o sangue, né? Então, essas toxinas podem parar lá no rim, provocar um bloqueio renal, né, e é uma doença que pode vir a ser fatal. E nós já tivemos muitos casos aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte e na chamada região metropolitana expandida, que chega aqui até em Sérgio Lagos. Sérgio Lagos não faz parte da região metropolitana, mas faz parte do que eles chamam de região metropolitana expandida. Então, em Belo Horizonte já teve muitos casos, a gente praticamente teve epidemias, né, no início desse século, aí, 2004, 2005, na região metropolitana de Belo Horizonte, certo? com várias mortes e chegando aqui também, próximo da gente aqui, em Sérgio Lagos também, nós tivemos casos de morte aí, né, por essa doença. E como sempre, né, o grande problema é o diagnóstico, tá? O grande problema é o diagnóstico. Médicos, gente, vocês especialmente querem fazer medicina, tá? Tem que entender que no curso de medicina vocês são preparados, certo? Pra fazer diagnóstico daquelas doenças mais comuns, aquelas doenças que estão mais em evidência, tá certo? Então, vocês normalmente, né, vocês têm esse cuidado com as doenças que são prevalentes. Então, vocês fazem o curso de medicina e vocês formam como clínico, clínico geral, certo? Então, as doenças que mais acometem a população, vamos dizer assim, 95% das doenças aí que estão circulando, são as que você estudou. tá? Vocês detalham mais. Claro que vocês estudam as outras também, claro, mas se vocês detalham mais são essas aí, tá? Então, é muito importante ter a cabeça aberta, tá? De lembrar que existem outras doenças também, tá? De pegar, estudar, estudar outras doenças também, tá certo? Estar atento ao que está acontecendo nos outros municípios, né? Próximo aonde você trabalha, tá certo? Porque é o seguinte, imagine que o primeiro caso da doença se deu na cidade onde você está trabalhando. O primeiro caso foi lá e eu sei que tratou da pessoa, né? Então, é difícil o médico chegar num diagnóstico certo. É o primeiro caso, um dos primeiros, tá? E se demorar muito nesse diagnóstico, né? Se ele for muito impreciso, né? Nesse diagnóstico, a doença pode ser fatal, tá? A doença pode ser fatal. E é o que a gente não quer é aquilo, né? O diagnóstico no IML, né? É o que a gente não quer, certo? Bom, aqui a mesma coisa, então, né? O animal doente, né? Cachorro, quando está doente, tá? Cachorro, quando está doente, o cão é doente, não vou nem dizer contaminado, vou dizer doente, tá? Ele tem perda de apetite, tá certo? Aí não está mostrando, aí não está mostrando, mas ele pode ter aumento do abdômen, aí não está mostrando, pelo contrário, né? Mas o fígado inchado, o baço inchado, o abdômen pode ficar distendido, tá certo? Feridas na pele, principalmente orelhas, focinho e patas, e unhas grandes, tá? As unhas crescem bastante, porque o animal fica muito desconfortável, certo? Por causa dessas outras lesões, e ele não anda, ele fica quieto num canto, tá certo? Então, quando o cachorro anda, o atrito com o chão é que desgasta as unhas dele, é o atrito com o chão, você está entendendo? Então, se ele não anda, não tem atrito com o chão, as unhas dele crescem demais, eles ficam com unhas muito grandes, tá? Aí, quando ele sai andando, inclusive, faz uma barulheira, galera, tá? Aquela unha batendo no chão. Então, o mosquito pica lá o animal contaminado, o canítio, né? Geralmente, pode ser corretor também, mas 90% das vezes é um canítio, tá? Protozoário reproduz assexuadamente, né? Dentro do mosquito, na forma prova-segota, e aí o mosquito pica o outro cão, contamina o outro cão. Agora, eventualmente, pode picar a pessoa, né? Então, o protozoário reproduz dentes, cérebro de defesa de órgãos internos, aí você está vendo o aumento do abdômen, né? Não é porque está gordo, não, isso aqui é inchaço dos órgãos internos, tá certo? Então, da dor abdominal, tá? Febre, tá certo? Dá uma série de queixas, aí, perda de apetite, dor local, né? Apertou o abdômen, dói, tá? Mas, várias outras doenças têm essas características também. Então, o diagnóstico, às vezes, não é tão simples. Beleza, as duas leishmaniosas? Tranquilo? leishmaniosas, leishmaniosas, leishmaniosas visceral, não confundam as duas, tá? Não confundam as duas. Vamos, então, para a doença de Chagas, né? Doença de Chagas, conhecida também como tripanossomíase americana, certo? Tripanossomíase americana, tá? Porque existe a tripanossomíase africana, que é a conhecida doença do sono, né? Então, as características da doença de Chagas, né? A cardiomegalia, aumento do tamanho do coração, cardiomegalia, tá? E a cardiopatia. Patia vem de doença, Patos é doença, né? Doença do coração, mal funcionamento do coração. Então, você tem o aumento do tamanho do coração e o mal funcionamento do coração, tá? De 10 a 20% dos casos, tá? Pode acontecer, bem no início, na fase aguda da doença, bem no início, pode acontecer o sinal de Romainha. O que que é o sinal de Romainha? É quando o protozoário penetra pela pele do rosto da pessoa, tá? O protozoário penetra pela pele do rosto e aí provoca uma alteração nas pálpebras de um dos olhos, tanto embaixo quanto em cima, nas duas pálpebras, tá? Então, você tem um inchaço das duas pálpebras, um inchaço com infiltrado inflamatório, nas duas pálpebras de um dos olhos, tá? Então, isso é chamado de sinal de Romainha, tá? Então, isso aí é característico aí da fase inicial da doença de Chagas em 10 a 20% dos casos. A transmissão se dá pelas fezes do barbeiro, toma muito cuidado com isso, não é picada, é fezes e é barbeiro, não é mosquito. Mosquito é pernilongo, né, gente? Isso aqui é um barbeiro, né? Barbeiro aí tem dois, três centímetros, aí é quase uma barata, né? É quase uma barata, uma baratinha, né? Então, a transmissão é pelas fezes do barbeiro, que são liberadas enquanto ele tá se alimentando de sangue, né? Então, na hora que ele começa a se alimentar de sangue, comer sangue, né? hematofagia, certo? Ele defeca pra caber mais coisa no intestino dele, pra caber mais sangue. Ele não sabe quando vai ser a próxima alimentação dele, então ele defeca pra liberar o intestino pra caber o máximo possível de sangue. Então, as fezes do barbeiro liberam, então, o protozoário. Esse protozoário, né? Se o barbeiro picar no rosto, que é um dos locais de preferência dele, né? Quando a pessoa tá dormindo, por isso que ele chama barbeiro, né? Seria a região da barba, né? Então, ele pica ali no rosto, a pele é fina, o protozoário penetra pela pele, pelos poros da pele ou pelo orifício, né? Do local da picada, tá certo? Bom, então esse é o clássico, né? Essa transmissão aí é a clássica. Agora, pode passar pela placenta de uma mãe contaminada pro filho, por transfusão de sangue, e isso hoje é praticamente inexistente, na prática inexistente, porque o sangue é testado, o sangue é testado pra AIDS, doença de chagas, cifras e hepatite B, tá certo? Então, pra não haver risco de transmissão dessas doenças. e mais recentemente, toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado, que isso aí tem livro que até hoje não atualizou isso aí, né? Ingestão de alimento contaminado, né? Teve aquele caso inicial com caldo de cana em Santa Catarina, depois eles foram ver, tinha tido um caso antes lá em Amapá, tá? Com suco lá de uma palmeira, dos frutinhos de uma palmeira chamada Macaba, e mais recentemente, então, com o açaí, né? O açaí, tá certo? Agora, o açaí, gente, artesanal, tá certo? Açaí artesanal, tá? Não é esse açaí que vocês comem aí, que passa por um processo de aquecimento, resfriamento, pasteurização, não. O Carlos perguntou ali se o barbeiro é igual, também é sua fêmea, não, não, Carlos, é o macho e a fêmea, tá? O macho ou a fêmea. Certo? Aqui não tem diferença, não. Tá tanto, Se alimentam de sangue. Esses alimentos contaminados, no caso, você falou, isso é o caldo de cana? É, foi o caldo de cana, né? Lá em Santa Catarina, né? Que aconteceu esse acidente, né? O pessoal não teve higiene, né? Ao fazer o caldo de cana, então, triturou a cana com barbeiro misturado, ou fez de barbeiro, alguma coisa desse tipo. Ave Maria. E depois, na região norte, né? Tá tendo muito caso, então, com o açaí. Né? O açaí artesanal. Tá? O açaí é uma palmeira, ela dá uns frutinhos, daquele cacho cheio de frutinhos, sabe? Que dá de palmeira. e aí o pessoal bate aquele cacho para tirar os frutinhos, se não lavar direito, amassa barbeiro, feio de barbeiro, e aí contamina o açaí. É uma coisa, Gislene, assim, assustadora, certo? O protozoário sobreviver em caldo de cana e em açaí. Eu adoro caldo de cana. É uma coisa, não, ser higienizado não tem problema nenhum. Entendeu? Ah, sei lá. Não, ser higienizado, não. Porque lá, por exemplo, você vai tomar um caldo de cana, geralmente o pessoal raspa, a casca, né? Lava, tá certo? Então, né? Esse não, esse o pessoal pegou lá na plantação e foi direto para a moenda, entendeu? Então, aí teve a contaminação. É, eu não deixo de beber caldo de cana por causa disso, não, eu adoro caldo de cana. A pessoa chamete que tem... Caldo de cana com pastel é uma coisa espetacular. E foi exatamente isso que causou o problema lá em Santa Catarina. Era um... um boteco desses aí, vocês já devem ter visto esse em estrada, beirada de estrada, caldo de cana com pastel. Exatamente isso. Era uma parada dessas aí, né? Caldo de cana com pastel, o pessoal contaminou lá e teve muito caso. Agora, o que tem acontecido... Mas ali perto do Iapoque tem um tanto. Ah, não, mas esse aí você não precisa preocupar, não. Eu acho que não tem chance de estar contaminado. Mas o que assustou muito, porque, por exemplo, eu conheço pessoal que trabalha com pesquisa de doença de chagas, é a maior complicação você manter o protozoário em laboratório. É a maior complicação. De repente, o bicho sobrevivendo e caldo de cana. Vai entender um negócio desse. É muito maluco. desceu o açúcar. E o açaí lá, é, alguma coisa deu certo para ele, né? pH, não sei, nutrientes, não sei. É, olha. Alguma coisa deu certo. Agora, na região norte, não está acontecendo muito esse açaí artesanal, então. Está certo? Porque lá na região norte, pelo menos no Pará, o pessoal come açaí o dia inteiro, café da manhã, misturado com a janta, dói de dormir, está certo? Então, lá é o dia inteiro. Então, nós estamos tendo casos de doenças de chagas na região norte, está certo? A estatística é, mais ou menos, um a cada três dias, quer dizer, 120 casos por ano. Agora, a estatística aí é muito falha, entendeu? Porque você sabe que a região norte é difícil, né, de fazer diagnóstico, né? O sistema de saúde lá tem vários problemas, inclusive a COVID-19 estourou lá por causa disso, né? Das dificuldades, né, gente? Das populações, das cidades, Então, muitas vezes, o cara está contaminado, nem sabe que está contaminado, certo? Mas é um negócio interessante porque, no início, bom, em 1999, o Ministério da Saúde estava convicto que tinha eliminado a doença de chagas no Brasil. Foi quando se deu a comemoração dos 90 anos da descoberta da doença de chagas, né? O pessoal estava convicto que tinha eliminado a doença de chagas no Brasil, certo? É. Bola fora. Uma das poucas bolas foras aí que ouviu o Ministério da Saúde dar, tá certo? Uma das poucas bolas foras. Certo? Bom, ressentimento está dando muito, mas é por outras razões. Deve ter alguém morrendo de chagas? É. É, não, morrendo tem. Por quê? Porque você tem em torno de 3 milhões de pessoas no Brasil com doença de chagas. Tá? Em torno de 3 milhões de pessoas. porque a pessoa que pega doença de chagas, se ela for tratada convenientemente, cuidada convenientemente, ela pode viver 40, 50, 60 anos. Tá certo? Agora, o tratamento não elimina a doença. É igual o tratamento da AIDS, ele controla a doença. Sabe? Não deixa ela ser extremamente agressiva, mas ele não elimina. Então, a gente tem poucos casos novos por ano, né? Que a gente fala que a incidência são os novos casos por ano. É baixo, né? Mas a prevalência, que é o número de casos que existe na população, é alta. Tá? Não é. Chega a 3 milhões de pessoas. De 2 a 3 milhões de pessoas. Você vê, o Brasil é tão desorganizado em termos de estatística que a gente fala numa boa, na maior cara lavada, tem de 2 a 3 milhões de carros. De 2 a 3 milhões é uma diferença de 1 milhão, né? É muita gente, né? Mas a estatística no Brasil, a estatística de saúde no Brasil é terrível. E a gente está vendo agora. O reflexo disso aí. Agora estão a coisa que estão. A gente está vendo como é que a coisa não funciona, né? Tá certo? Como é que os defeitos que a gente tem. Mas então é isso. Tá, Carlos? Então pode ser o barbeiro macho ou fêmea. Aí os dois são chupadores de sangue. O cicloeteroxeno, então tem o hospedeiro invertebrado, que é o barbeiro, a principal espécie. A principal espécie é triatoma em festas. Então a gente fala em barbeiros triatomíneos. A gente fala em barbeiros triatomíneos. triatomíneos. São os barbeiros semelhantes ao triatoma em festas. Existem sete espécies aí, sete ou oito espécies no Brasil que são potenciais transmissoras. Triatoma em festas é a mais importante de terra, mas não é a única. E o hospedeiro vertebrado, na natureza, principalmente, tatu. Pode ser roedor? Pode. Pode ser gambá? Pode. Mas principalmente o tatu. Então existe um ciclo silvestre, existe um ciclo da natureza entre o barbeiro e o tatu. E eventualmente o barbeiro vai transmitir a doença para o homem. O agente causador, então, eu acho que não falei isso antes aí, mas etiologia, quando a gente fala etiologia, é causa, tá gente? Então o agente etiológico é o agente causador, tá? É o tripanozoma cruz, descrito pelo Carlos Chagas em 1909, descrito aqui em Minas Gerais, na cidade de LaSance, né? Na cidade de LaSance, quando ele fez a descrição da doença, da transmissão, do barbeiro, né? A única coisa que o Carlos Chagas não descobriu foi a cura, mas ninguém descobriu a cura até hoje, então, o Carlos Chagas fez quase tudo que tem, né? Então o medicamento não foi ele, tá certo? Mas o tratamento ainda não cura, né? Garantidamente o paciente. Proflexia combateu o barbeiro é o que mais se fez no Brasil, né? Nas décadas de 1940, 50, 60, 70. O que se aplicou de inseticida no Brasil dava pra matar os insetos do mundo, tá certo? Aplicou inseticida até falar chico, certo? E aí, quando chegou em 1999, não, já conseguimos eliminar o barbeiro. Não dá, o Brasil é grande, mas você não consegue eliminar barbeiro assim tão fácil que não, certo? Alguns países conseguiram, mas é um país minúsculo, viu? Um país da América Central, do tamanho do estado de Sergipe, aí eles, ah, conseguimos, eliminar barbeiro de Sergipe é uma coisa, enfim, eliminar barbeiro do Brasil é outro, né? Até porque nós temos fronteiras com países aí que não tem o menor controle de barbeiro, que é o caso da Bolívia, por exemplo, certo? Tem o menor controle lá. Inclusive, tá? Inclusive, se você ler os diários de Charles Darwin, certo? Os diários da viagem de Charles Darwin, ele conta, né? Quando ele atravessou os Andes, ele parou lá no Chile, atravessou os Andes, entrou na Bolívia, ele fala dos barbeiros chupadores de sangue, tá? Que ele foi chupado lá, dormindo lá por esse barbeiro. Então, tudo indica que Darwin teve doença de Chagas, antes da doença de Chagas ser descrita, né? Porque Darwin viajou foi em 1830, 1830, quer dizer, o quê? 50 anos antes da descoberta da doença de Chagas. No livro de Chagas de Darwin fala sobre os barbeiros lá, os chupanças, Tá certo? Lá da Bolívia, tá? Então, é um negócio doido. Controle das transfusões de sangue, já falei, é feito, né? Melhoria das habitações é importante. As casas chamadas de pau a pique, né? Parede feita de barro. os barbeiros vivem nas frestas desse barro aí e tal. Então, substituição dessas casas aí por casas de alvenaria, né? Tijolo, revestir e tal, seria importante. Tem que revestir também, tá? E deixar o tijolo à vista também não resolve nada não, somente tijolo furado. Aí o barbeiro vai lá pra dentro e vai achar maravilha, certo? e mais recentemente então essa questão da higienização dos alimentos, né? Bom, o barbeiro tem uma fase, ele tem a forma amastigota, tá? Tá aqui, ele tem a forma amastigota, igualzinho o protozoário da leishmaniose, mas ele tem essa fase aqui, que é chamada fase de forma tripomastigota, forma tripomastigota, então essa forma tripomastigota, ela tá presente nas férias do barbeiro, tá? Tá presente no nosso sangue também, tá? Então, um resumo aí, quando o barbeiro, então, chupa o sangue da pessoa e defeca da pessoa, ele libera essas formas tripomastigotas, tá? Presente nas férias do barbeiro. Elas vão penetrar na perna da pessoa, vão chegar na corrente sanguínea e vão começar a invadir células, tá? Vão começar a invadir células onde elas vão reproduzir na forma amastigota, tá? Sempre, tá, gente? Esses protozoários que têm forma amastigota, que são as leishmanias e o tripomastigota, eles reproduzem sempre na forma amastigota. Então, eles vão invadir células, qualquer célula, viu? Macrófago, fibroblasto, neurônio, certo? Mas eles têm uma preferência por células cardíacas. Eles têm uma preferência por células cardíacas. Tá? Então, ele invade a célula cardíaca, multiplica, arrebenta a célula cardíaca. Certo? E libera mais protozoários no sangue da pessoa. E esse protozoário volta a invadir células do músculo cardíaco, células cardíacas. Biocardio é o músculo cardíaco, né? Então, volta a invadir células do coração, taragata, taragata. Então, vai destruindo células cardíacas. vai destruindo células cardíacas. Bom, isso leva ao mau funcionamento do coração, cardiopatia. A destruição de células cardíacas leva ao mau funcionamento do coração, que é visível num eletrocardiograma. Agora, o coração aumenta de tamanho, que é chamada cardiomegalia. Aí o aluno fala assim, mas engraçado, se está destruindo células cardíacas, o coração tinha que diminuir o tamanho, não é aumentar não, mas é o seguinte, destrói células cardíacas. Naquele local, ocorre uma cicatrização. Célula cardíaca, a gente já não reproduz. Então, aquele local tem uma cicatrização com o tecido conjuntivo e as células cardíacas, que sobraram aumentam de tamanho para compensar as que foram destruídas, para manter a força de contração do coração. Então, isso é que provoca a cardiomegalia. Então, não é que as células reproduzem, não, elas crescem. As que sobraram crescem e levam a aumento do tamanho do coração. Bom, aqui está o ciclo. Vamos começar aqui no número 10. A forma tripomastigota metacíclica, saindo nas fezes do barbeiro, entra na pessoa, invade a célula cardíaca, principalmente a célula cardíaca, passa para a forma amastigota, reproduz na forma amastigota, enche de células aqui, enche de protozoar dentro da célula cardíaca. A gente chama isso de ninho, ninho de formas amastigotas. Está certo? A gente chama isso de ninho. Vou colocar aqui, ninho de amastigotas, ou amastigotas, como você quiser. Está certo? Então, reprodução assexuada. Reprodução assexuada. Essa reprodução aqui, ela é assexuada. está certo? Bom, e aí arrebenta a célula cardíaca, protozoar vai para o sangue, aí você tem a forma tripomastigota no sangue, invade mais célula cardíaca, multiplica, arrebenta, invade célula cardíaca, multiplica, arrebenta, invade, multiplica, arrebenta. Está certo? Então, é isso aí. Isso que é o problema da doença de Chagas. Agora, se o barbeiro chupar o sangue da pessoa ou do tatu, ele vai ingerir essa forma tripomastigota que vai reproduzir de forma assexuada dentro do barbeiro também, na forma tripomastigota, vai reproduzir lá dentro e vão ser liberados protozoários nas fezes, na verdade, a forma epimastigota, que é que reproduz no barbeiro, chama a forma epimastigota. mas ela só é importante para a reprodução do barbeiro. A que entra é a tripomastigota e a que sai é a tripomastigota. Forma epimastigota é só para fazer essa reprodução aqui dentro do barbeiro. Deixa eu colocar aqui. Forma epimastigota. Está certo? Então, vou até pôr pequenininho que isso aqui não é a coisa mais importante que tem para você se preocupar. Bom, então, o barbeiro defeca nas fezes dele e sai protozoário e contamina a pessoa. Tá? Então, esse aí é o ciclo da doença de Chagas. Então, cadê o problema da doença de Chagas? Está aqui. Nesse arrebenta, invade, arrebenta, invade, arrebenta, invade. E aí, você tem um aumento do tamanho do coração. Tá? E o mau funcionamento do coração. Beleza? Então, isso é doença de Chagas. Cai muito na prova do Enem. Tá? Mas, geralmente, são perguntas tranquilas. Com isso aí, você responde com sobra. Tá certo? Está sobrando informação. Tá certo? E, finalmente, aí a malária. Malária é conhecida como maleita ou empaludismo. Característica da malária são acessos sebris periódicos, de tantas e tantas horas, o sujeito tem um acesso de febre, né? Podendo provocar convulsões e, em alguns casos, podendo provocar a morte. Gente, no mundo, no mundo, está em torno de 500 mil mortes por ano. Já teve um milhão, viu? Já teve um milhão. Está em torno de 500 mil mortes por ano. E isso é principalmente na África. No Brasil, não tem dado 100 mortes por ano. No Brasil, não tem chegado a 100 mortes por ano. Mas, no mundo, tem dado 500 mil mortes por ano. No Brasil, nós temos cerca de 200 mil casos por ano, recentemente. 200 mil casos por ano. Mas, morte no Brasil é muito baixa. Mas, por que na África, então, tem 500 mil mortes por ano? Porque lá, na África, o principal protozoário que causa as mortes lá é o plasmódromo falcipado, que é o pior deles. Aqui no Brasil, ele é raro. Esse plasmódromo falcipado causa a febre terça maligna. É o pior deles. Então, lá no continente africano é o que causa mais problema. Transmissão é feita pela picada do mosquito, anófiles. Então, Carlos, mosquita, fêmea, que é chamado mosquito preco, porque ele praticamente pica na vertical. Está vendo ele aqui praticamente na vertical. picando, certo? E aí, nós temos um conceito aqui de hospedeiro definitivo e de hospedeiro intermediário. Eu não usei esse conceito até agora. Por que eu não usei esse conceito até agora? Porque todas as doenças que a gente falou até agora só tinha reprodução assexuada. Na ameba, nas leishmanias, na doença de Chagas, só tem reprodução assexuada. E o conceito de hospedeiro definitivo, o conceito de hospedeiro definitivo é aquele hospedeiro onde o parasita reproduz de forma sexuada. Então, até agora, eu não tinha falado hospedeiro definitivo intermediário. Aqui, a primeira vez. na malária, o hospedeiro definitivo é o mosquito e outras espécies, anófilos da lenha, anófilos aquaçales, anófilos cruzi, tem um tanto de espécies aí. E o homem é o hospedeiro intermediário, na natureza principalmente macaco. Outros animais também, mas principalmente macaco. Hospedeiro intermediário, onde a reprodução é assexuada. Então, reprodução sexuada é o hospedeiro definitivo. Cuidado que isso é pegadinha. Na maioria das doenças, o homem é o hospedeiro definitivo, quando a gente fala assim. Então, o cara põe na prova lá, para evitar a malária, temos que eliminar os hospedeiros intermediários. Se você for eliminar os hospedeiros intermediários, você acaba com a malária mesmo. Você mata todo mundo, mata o ser humano, acabou com o problema da malária. Não é isso? Então, eliminar os hospedeiros intermediários, tá? Eliminar os hospedeiros definitivos. Toma cuidado com isso aí. Existem três causadores de malária no Brasil, plasmódio malária, plasmódio vivax e plasmódio falcipado. O plasmódio malária causa a febre quartan, de quatro em quatro dias. O plasmódio vivax e plasmódio falcipado provocam febre terçã de três em três dias. O plasmódio falcipado é chamado terçã maligna, porque a temperatura pode passar dos 39 e demora umas cinco, seis horas para baixar. Na febre quartan e na febre terçã benigna, dificilmente passa dos 39 e baixa em duas, três, quatro horas. Mas o plasmódio falcipado provoca uma febre mais forte, demora mais tempo para baixar. Lembrando que esse negócio de quatro em quatro dias e de três em três dias, na verdade é de 72 em 72 horas e 48 em 48 horas. Na verdade é 72 em 72 horas a febre quartan e 48 em 48 horas a febre terçã. Mas o pessoal arrama, 48 é dois dias. Mas imagina o seguinte, você tem um acesso febril agora, você está com terçã benigna, você tem um acesso febril agora, três e meia da tarde. Amanhã você não tem 24 horas, depois da manhã você tem de novo 48 horas. Então a febre é de 48 em 48 horas. Agora, você teve hoje, amanhã você não tem, depois da manhã você tem. Então são três dias, hoje, amanhã, depois da manhã. Então o pessoal conta é assim. O caboclo lá na Amazônia, onde a doença aqui no Brasil é endêmica, ele conta desse jeito. Ah, eu tenho a febre hoje, amanhã eu não tenho, depois da manhã eu tenho. Três dias, terça, na verdade são 48 horas. Você está entendendo? Com quartal a mesma coisa. São 72 horas, mas no jeito de contar é como se fosse quatro dias. Profilaxia combateu o mosquito transmissor e aí entra, tá? Aí agora entra a questão da água parada, certo? Que ele reproduz em água parada também, mas é que é negócio, né gente? Doença que é endêmica na Amazônia, onde está um quinto da água doce no mundo. Difícil, né? Você combate a água parada na Amazônia, né? É chove quase todo dia, não sei o quê, por velocidade de 3 mil milímetros por ano. Então, água parada lá como vai ter, né? Tela na janela, repelente, ceticida, tal, tal, né? Agora, a vacinação começou em 2018 na África, tá? Uma vacina que é específica para o plasmódio falcipado. Então, aqui no Brasil não vai ser usada, porque aqui a gente é empolgado o plasmódio falcipado, não justifica. E na África está sendo usada, só que essa vacina é muito boa em criança, muito boa em criança. Em adulto ela não funciona bem, não. Mas eles estão vacinando por causa do número de mortes, né gente? Beirando 500 mil mortes por ano. a vacina pode ser 50% boa, mas se ela for 50% boa e diminuir 250 mil mortes é vantagem, né? É vantagem, tá certo? Então, na África, desde 2018 já está sendo feita a vacinação já. Ó, os livros, os livros estão atualizando, sei não, viu? Estão atualizando, sei não. Tem livro que não está nem sabendo o que está acontecendo. Eu morro de medo disso, né? Porque depois o cara põe na prova achando que não está acontecendo e já está. É bom se informar, né? Espero que quem esteja elaborando questão esteja se informando, né? Resumo. A doença da malária, ela tem duas formas do protozoário, tá? Duas formas. Tem uma forma compridinha, tá? Que é chamada esporozoito. É uma forma compridinha, certo? E uma outra forma mais redondinha que é chamada merozoito. Certo? Mais redondinha. Então, tem o esporozoito e merozoito. E existe uma outra forma que é chamada gamentócito, tá? Que depois eu comento a respeito dela. Então, o mosquito, quando pica a pessoa, a mosquita, quando pica a pessoa, ela introduz os esporozoitos que estão na saliva. Esse é que é na glândula salivar do mosquito. Então, ele sai na saliva do mosquito. Esses protozoários, esporozoitos, invadem células do fígado, reproduzem nas células do fígado, saem e invadem hemácias, reproduzem nas hemácias. Então, eles invadem células hepáticas, células do fígado, onde eles reproduzem, saem e invadem células sanguíneas, hemácias, onde reproduzem. Quer dizer, no fígado é uma vez só. Invade a célula do fígado, reproduz, sai e não reinvade, não. Ele vai para as hemácias, vai invadir hemácias. Vai ficar lá nas hemácias. Em ambos os casos, a reprodução é assexuada. A reprodução na gente, o homem, tanto no fígado, quanto nas hemácias, é assexuada. Certo? Por isso que nós somos os períodos intermediários. E aí, formam os merozoítos. Esses merozoítos vão ficar invadindo células da hemácia, invadindo, invadindo, invadindo. E essa invasão é cíclica. Ou seja, por exemplo, no caso do plasmórdio vivax, é de 48 em 48 horas. Então, de 48 em 48 horas, as células do, as hemácias, as células do sangue, são invadidas e arrebentam. De cada 48 horas, estão arrebentando. Então, essa destruição cíclica de 48 em 48 horas libera protozoários e libera o quê? Toxinas. E são essas toxinas que provocam o acesso febril. Então, por isso que o acesso febril é periódico. Porque essa destruição de hemácia, essa penetração, reprodução e destruição é um ciclo que, no caso, pode durar 48 horas, pode durar 72 horas. Então, na hora que arrebenta de 48 em 48 horas ou de 72 em 72 horas, libera protozoários, merozoítos, sim, mas libera também toxinas que provocam o acesso febril. Então, é um errinho de português aqui. Vamos consertar ele aqui. Então, algumas vezes, faltou um S, algumas vezes, em vez de formar merozoíto, forma uma outra célula chamada gametócito. Forma gametócito. Gametócito é uma célula que dá origem a gametas. Ramon, mas você falou que na gente era assexuado? Sim. Ele não vai originar gameta na gente. Ele vai ficar inativo no nosso sangue. e se o mosquito se alimentar do nosso sangue e ingerir esse gametócito, no estômago do mosquito, forma os gametas masculino e feminino, e aí você tem a fecundação no estômago do mosquito, ou melhor, da mosquita. Então, você vai ter a reprodução sexuada no mosquito, conforme eu já tinha falado antes. E aí vai formar os esporozoítos que vão para a glândula salivar e aí, quando o mosquito picar, a pessoa fecha o ciclo. Vamos ver aqui. Aqui tira todas as dúvidas. Como é que a pessoa se contamina? A pessoa se contaminou aqui. Aqui é a cabeça de mosquito. Glândula salivar, cheio de esporozoítos. Os esporozoítos saem na picada e invadem o fígado, o hepatócito, as células do fígado. Reproduz assexuadamente, forma merozoíta. Não volta a invadir, não. Só uma vez. A lesão no fígado é pequena, desprezível. Forma o merozoíta, ele invade a massa. Aí sim, aquele ciclo, 48 e 48 horas. Invadiu, rebentou. Invadiu, rebentou. Invadiu, rebentou. E quando arrebenta, libera as toxinas, o que provoca o acesso febril periódico. O acesso febril é o característico da doença. Tá certo? Então, a doença da gente é isso aqui, gente. É a reprodução assexuada no fígado e principalmente nas hemácias que liberam as toxinas e provocam o acesso febril. Tudo assexuado, tá? Na gente, é assexuado. Agora, às vezes, em vez de formar novos merozoítos, forma o gametócito. O gametócito fica inativo no nosso sangue. Mas, se uma mosquita chupar o seu sangue, esses gametócitos no estômago da mosquita formam gameta masculino e feminino, fecunda. Aí vai ter uma reprodução sexuada na parede do estômago do mosquito. Vai ter uma reprodução sexuada, vai formar os esporozoítos que vão baglando a salivar e depois são injetados na pessoa quando o mosquito se alimenta de salivar. Então, a reprodução do mosquito é sexuada, por isso que o danado é o hospedê definitivo. A reprodução na gente, tanto no fígado quanto nas hemácias, é assexuada. Nós nos contaminamos pelo esporozoito. O mosquito se contamina ao ingerir os gametócitos. Então, essas aí são as cinco principais doenças. Amibíase, só tem um hospedeiro. Então, você nem vai falar de definitivo intermediário, além da reprodução ser assexuada, só tem um hospedeiro. Agora, leishmaniose, leishmaniose visceral, tegumentar, visceral, doença de Chagas, reprodução é exclusivamente assexuada. Protozoares flagelados, que só tem reprodução assexuada. Então, a gente não fala definitivo intermediário, a gente fala invertebrado, vertebrado. Está vendo? Eu usei aqui, invertebrado, vertebrado. Usei aqui, invertebrado, vertebrado. Está vendo? A gente só vai usar o termo definitivo intermediário quando existir reprodução assexuada. Aí é só da malária que nos interessa. Então, essas são as cinco principais mais prováveis de cair no Enem. Doença de Chagas e malária. Mas, pode aparecer inclusive outras. Então, rapidamente aqui, só para dar uma luz para vocês. Giardíase e balantidíase. São duas doenças que caracterizam por diarreia também, desinteria. Ingestão de cisto. É a Giardia e a Lâmbria e o balantidium coli, que, aliás, é o único protozoário ciliato que causa doença no homem. Está certo? Então, ingere o cisto. Eles reproduzem no intestino, não dá problema nada. Então, a transmissão característica gerais é muito semelhante à amibia. Tricomonias e causado pelo tricomonas vaginárias é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST, recentemente a gente está preferindo falar IST do que DST, doença sexualmente transmissível, que é uma infecção causada por um organismo. Em geral, afeta principalmente as mulheres, provoca ocorrimento vaginal, puse, ardência urinar, etc. Raramente afeta o homem. A doença do sono, que é a tripanossomia africana, aí ele é transmitido pela picada, pelas fezes, aqui é pela picada mesmo, de uma mosca hematófaga, chamada mosca tsetse, ou glucina palpase, que só existe no continente africano. Então, não é fezes igual a nossa tripanossomia xenó. então, esse protozoário, causador da tripanossomia africana, esse tipo de tripanossom, ele reproduz preferencialmente em neurônios. Então, o nosso aqui é preferencialmente em célula cardíaca, que já é um problemão, mas esse é principalmente em neurônios, sistema nervoso central. Então, o que ele chama de sono, não é sono, não, é coma, é coma, e que pode conduzir à morte, geralmente conduz. E a toxoplasmose é transmitida pela ingestão de cistos, chamados também de ocistos, presentes em fezes do gato. O gato é o espereiro definitivo, esse protozoário, que é o toxoplasma gôntico, reproduz sexuadamente no gato e libera os cistos ou os cistos nas fezes do gato. Então, se você ingerir, você pode desenvolver a doença. Em 90% das pessoas, a doença é assintomática, não causa nada. A pessoa nem sabe que teve. Mas, em alguns casos, pode provocar pequenas lesões na pele, que é a maioria dos casos que provocam lesão, pequenas lesões na pele, mas pode provocar lesões na retina, provocando cegueira, e, no caso da mulher grávida, pode passar por feto, provocar lesões no feto. Inclusive, chama a atenção de vocês aqui. Algumas doenças que, durante a gravidez, podem passar por feto, provocar lesões. Toxoplasmose rubeula, que é vírus, é outra. E você tem o zika vírus, febre zika, que o zika vírus pode passar durante a gravidez, provocar lesões no sistema nervoso central, que é a microcefalia. Estão lembrados da microcefalia? Em 2015, só se falava disso. Microcefalia, microcefalia, microcefalia. Agora está na hora de aparecer na prova do Enem. E pode aparecer junto com a rubeula, que é uma virose que também afeta o sistema nervoso. Toxoplasmose, que também afeta o sistema nervoso, o feto. Então, o zika vírus também pode afetar. Está certo? Ok?